E mais de 640 alunos receberam os certificados nos cursos do Qualifica DF Móvel. Foram oferecidas 10 opções de capacitação. São cursos básicos, são níveis 1, né? E os níveis mais avançados são dados no Qualifica Presencial, que é mais de 5 cidades que são oferecidas e que inclusive hoje tem quase 13 mil alunos em sala de aula. Então pra nós é muito gratificante, a gente atende um compromisso feito com o governo, com o governador Ibanez, de ofertar oportunidade para as pessoas se qualificarem.